Alô amigos do Face, Maria, Maria, são tantas Marias, Regina, Alex Ovelha e o pessoal que gosta de algumas canções que eu canto. Vamos fazer um teste de uma aqui, live das lives, como a direção que é. Não se esquecerei, sinto falta, é verdade, vivendo ausente dela. Em meu leito é só saudade, com ciúmes separei, mas sempre que a vejo, abraçá-la novamente. É sempre o meu desejo, abraçá-la novamente, é sempre o meu desejo. Jurei erradamente que não iria chorar, mas um coração que ama vive sempre a recordar. Se ela voltar um dia, minha cor aceitarei, eu a amo loucamente, novamente a beijarei. Eu a amo loucamente, novamente a beijarei. Jurei erradamente que não iria chorar, mas um coração que ama vive sempre a recordar. Se ela voltar um dia, minha cor aceitarei, eu a amo loucamente, novamente a beijarei. Eu a amo loucamente, novamente a beijarei.